Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão time? Tudo firmeza, tudo na paz? Rapaziada, no vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente, a gente vai jogar no controle de Xbox aqui, manos. Eu já fiz isso algumas vezes atrás, eu joguei muito mal. Faz muito tempo que eu não jogo, então provavelmente eu vou estar mal. Vamos ver como é que a gente vai sair nessa jogabilidade falida, mano. Já deixa o likezão pro chabão, fortalece nós aí. Comenta aí se você achou minha jogabilidade falida ou achou boa, velho. Falida, boa, é. Vou só trocar de skin, escolher uma skin melhor. E bora partir, dale que dale. Bora, bora, rapaziada. Eu decidi jogar de pirata dourado, mano. Jogando aqui no controle, tá, velho? Então, tipo, velho, vamos estar jogando igual um bot, mano. Basicamente. Não necessariamente igual um bot, velho. Só tem que ver os emotes, qual que tá ali, velho. Ó, já metemos a rasteira já, meu filho. A movimenta... Eita, jogo. A movimentação tá meio falida, mas vambora. Nossa. Subi ali pra nada, velho. Ia subir pra fazer a burla. Vixe Maria. Ó. Nu. Calmou, rapaziada, calmou. Injogabilidade falida dessa lenda, mano. Falida. Ó, tem uns caras parados aqui, ó. Acho que esses caras bugou, mano. Certeza, velho. Certeza, mano. Esses caras aqui devem ter bugado, velho. Ó. Olha ele, olha ele. Erf. Nossa, vontade de espiar, velho. Aí passou, eu acho. Ih, eu vou ficar travado. Quer ver? Ah, velho. Olha esse jogo, mano. Esse jogo aqui tá muito ruim, velho. Não é possível. Não, na verdade o jogo tá bom, mas, né? Olha, nova burla, rapaziada. A burla é de voar, mano. Burla é de voar. Confio na cal, velho. Meu Deus, mano. Eu vou quitar aqui, rapaziada. Vou procurar outra partida, velho. Aí é isso. Porque, meu Deus do céu, velho. Sem condição. Aí, rapaziada. Já puxei outra partida. Vamos ver. E já vamos procurar outra partida pra gente jogar, mano. Tô ansioso pra jogar no controle. Até que eu não tô jogando muito mal, mas eu tô parecendo uma batata jogando, velho. Eu confesso que pra usar os emotes é difícil. Porque, tipo, eu ando aqui, aí tem que usar o emote. Ou seja, eu tenho que parar de andar e apertar. Ou senão eu tenho que tirar minha mão daqui pra vir pra cá, velho. Então é... Eu acho difícil. Eu acharia melhor se tivesse como usar o emote aqui embaixo, ó. Tá vendo? Seria muito mais fácil, velho. Sinceramente, mano. Ó, já passei a rasteira. Bora. Ó, pula da dash. Rasteira. Oh! Brilhamos, brilhamos. Nossa, velho. Calmou, calmou. Nossa, velho. A sensibilidade do joystick aqui é muito rápida, velho. Eu acho. Beleza. Só não foca eu, fi. Tem um pirata aí. Aí, GG, coração. Não, GG, rapaziada. Tranquilo. Suave. Eu acho que a gente vai jogar bem. Vamos desenrolar aqui nessas partidas, velho. Legal. Marche. Ih! Spingo Round. Ah, agora tá vendo uns mapas de boa. Tranquilo. Suave. Sem nenhum segredo, rapaziada. Só bora. Já pula da dash. Essa skin do piratinha aqui também achei bacana, velho. Tô curtindo jogar com ela nesse momento. Vai, meu fi. Isso. Continua. Isso. Eu não consigo dar muito emote, não. Beleza. Eita. Calma aí, moço. Ó. Tô pegando a manha dos emotes, velho. Olha, olha, olha. O jogador já tá de câmera invertida. Meu Deus. Mil anos pra inverter a câmera, velho. Toma, soquinho. GG. Passamos, mano. Até agora tá de boa. Vamos pra última fase. A gente tá passando sem... Tipo, sem problema nenhum. Tamo de boa, assim. Eu achei que eu estaria pior, velho. Mas é que... Pai, é brabo, né? Omito. Omito, sagrado. É verdade, né? Vambora aí, achar. Olha, laserzinho. Nossa, mano. Tem que ver só se os caras vão jogar na humilda, né, mano? Os caras jogando na humilda. Aí é suave. Porque aqui é só 360 perfeito, ó. Uou. Ó, só... Ó, pega nóis. Pega nóis. Aqui, ó. Viu? Barriguinha, barriguinha. Aqui pra vocês... Opa. Aqui a barriguinha, ó. Ó. Meu Deus do céu. Aqui a barriguinha, rapaziada. Que isso? Que isso, mano? O luco, cara. Deu o suco ali, hein? Calma, rapaziada. Tá de boa, tá de boa. Ó, ó. Nossa, hein? Nossa, velho. Tamo jogando fino, mano. Normal. Padrão, padrão. Jogabilidade. Ó, a movimentação aqui do joystick é da hora, mano. É gostosinho jogar. Dá pra você dar uns 360, ó. Pra lá. Aí, escorregou. Pra cá, pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá, pra lá. Pra cá. Pra lá, pra cá. Ei. Calmou, calmou. Vamos aí na paciência aqui, ó. Suavão. Pra lá, pra cá, ó. Tá vendo? Da hora a movimentação do bagulho. É meio lentinha? É. Mas... Dá pra... Entendeu? Dá pra jogar aí, velho. Dá pra jogar aí. Vou ganhar essa daqui ainda, hein? Se tudo der certo... Se tudo der certo e não der errado, essa daqui é a nossa, velho. Nossa, mano. Não faz isso comigo, não, jogo. Calmou. Calmou, meu filho. Aí, rapaz. Bora. E o cara tá com a mesma skin aqui. Eu acho que essa skin aqui dá habilidade, hein, velho. É, pra você ver como é que é as coisas. Nossa, velho. Calmou. Calmou. É, apagada. Vai. Vai achando que nós é... Bot. Botzinho, né? Pula aí, meu filho. Ó. Menininho não morre, não, velho. Que isso? Menininho não morre. Deu a pau, velho. Que isso, menininho? Que isso? A gente aprendeu a jogar assim na onde? Tá diferente essa jogabilidade aí, hein? Vé que não tá jogando bem. Mandando brabo. Brabo, brabo. Pula aqui. Pula aqui. Vorta. Vai. Putz, mano. Vai dar bem aqui, ó. Aí, beleza. Suave. Passamos, rapaziada. Que nóis. Garantimos, velho. Chavix. Chavix. Chavix, o MDM das burlas, velho. É, o piratinha, né? Já bora já procurar a segunda partida, mano. Quando é que tá aqui, ó. Já bora. Controlinho do Chavix tá em dia, mano. Mas eu acho que se os emotes fossem aqui, ó. Tipo, soco. Rasteira. É, soco. Coração. E oi, tá ligado? Tipo assim, mano. Nossa, ia ser bem mais fácil. Tipo, você ia andar aqui assim, ó. Pum, pum. Dum. Aí você já ia, tá ligado? Ah, vou dar um soco. Dum. Ah, ia ser muito mais fácil, velho. Muito mais fácil. Ó, mas tá de boa. As burlas até que tão em dia, velho. Só sensibilidade, assim, que é meio, entendeu? Diferente e tal. Mas nada que atrapalhe, entendeu? Tipo, dá pra jogar de boa. Com as aleatórias dá pra jogar tranquilamente, mano. Suave. Rapaziadinha aqui, ó. Será que dá pra fazer a burla? Bora. Nossa, fiz a burla, filhão. Vai, é um mito, mano. Nossa, mas o negócio que eu acho da hora é que... Aqui eu consigo rodar pros dois lados. Vocês podem ver que quando eu jogo no PC, eu não costumo jogar... Eu não consigo... Eu não consigo... Eu não costumo conseguir rodar pros dois lados. Eu rodo só pro um. Eu rodo só aqui assim, ó. Eu faço essa rodada aqui, ó. Mas é difícil rodar pros dois lados. Aqui eu já de boa, ó. Tá vendo? Aqui se você falar assim, ó. Faz a barriguinha aqui, ó. Ó. Fiz o globe. Ó o CHV aqui. Nu! Só tem essa, galerinha. O resto do botzinho. Vambora, 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 vambora. Passar aqui. Teve uns caras que não eram bot. Perdeu aí que eu vi, rapaz. Eita! Os caras tá jogando fino, mano. Tá jogando fino. Belezinha, belezão. Beleza, vambora, vambora. Vambora, vambora. Sinaba! De boa! Humble e estambulzinho, mano. Tranquilo. Pra quem viu, rapaziada. O último vídeo do canal é jogando vendado, véi. Vocês viram que foi um sacrifício passar desse mapa aqui vendado. Na verdade, a gente não passou, né? Mas agora jogando assim de boinha, vendo. Jogando controlinha de boa, rapaziada. Eita! Calma, moça. Não ia te dar aster não, véi. Jamais. Ó! Rodadinha tá em dia, véi. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Ih! Calma, moça. Deixa quieto, véi. Deixa quieto. Aqui, ó. Pulou só tu aqui, ó. Ó. Ó, pro outro lado. Pro outro lado. Pega. Pro outro lado, então, ó. Pro outro lado. Pega. Ai! Vai tá como? Sense em dia do 360, meu filho. Esqueça. Ai, ai, ai. Over e under, mano. Vamos aí, né? Bora aí. Eu era bom nesse mapa, mas aí eu perdi a sense dele. Mano, por algum motivo que eu desconheço. Jogando a humildade aqui, véi. Ai. Olha isso, ó. Ah, o cara caiu. Não, tá de boa. Tá de boa. Nossa senhora, véi. Joguei igual a pedra, mano. Joguei igual a pedra agora. Eita, até escapou o dedo aqui do analógico, mano. Já era, véi. Só no 360. Ah, vou ganhar, vou ganhar. Vou perder a nada. GG. Marcha na borneca, meu irmão. Suave. Jogamos duas. Na verdade, jogamos três. Jogamos três. Uma a gente perdeu. E as duas a gente ganhou. Bora jogar mais uma. Que a gente vai mostrar pra vocês que o pai tá bom mesmo aí. Eu tô bom, bom, bom. Bom pra jogar fora, né? É, véi. Triste. Bora, bora fazer o básico aqui. Não tem muito segredo. Espingle roundzinho padrão, rapaziada. Bora, meu filho. Isso, ó. Ah, boa. Ó. Caraca, se bem que jogar no controle não é ruim, não, véi. É legal. Você só tem que tomar cuidado. Oxi. Que isso? O cara deu o soco e pegou em mim, aquele soco lá? Ou foi o bigolão que bateu em mim? Ah, sei não, hein. Ih! Você quer vir pra treta? Ih, apertei um monte de rato. Ah, ele virou meu amiguinho, então. Ô, louco. Calma, quem que é meu... E agora? Eu não sei. Tem, ó, aquele ali é meu amiguinho. O outro ali não é meu amiguinho? Mas o outro lá era meu amiguinho. Não tem demais nada, véi. Vambora. Ai, pente e splash, papelão. Pente e splash, papelão. Beleza, belezinha. Eu já vou partir aqui, ó. Na esquerdinha já. Partir aqui. De boa. Ai. Quase que eu fui de F, mas até agora GG. Ih, errei o emote. Não, errei o emote não. Acertei o emote, porém eu errei mesmo. Eu errei de novo. Era pra ter dado rasteiro ali, eu dei coração, mano. Calma que ele vai vir. Vem, 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 vem. Vem. Nossa senhora. Calma, eu viajei. Viu? Dei um olé nele. Calma. Eita glória. Aqui. Ah, é? Vem cá, seu safado. Toma. Calma. Aquele otto é meu amigo. Aquele otto. Oi, otto. Ele é meu amigo. Aquele otto ali que é inimigo. É. Então vambora. Nossa, não acerta uma, velho. Vem, meu filho. Vem, vem. Aí, ó. Pronto. Marvado. Oxe, os caras bugou. Ó, os caras bugou aqui, ó. Certeza, mano. Os caras tá parados, ó. Não conseguem se mexer. Certeza que os caras tá parados. É isso aqui. É isso aqui. Eu não sei o que aconteceu, não. Isso aqui deve ter bugado a mente. Sei lá, velho. Agora só tem os dois aqui, ó. Nu. Eita, rapaziada. Já veio aquele laserzinho maroto pra gente honrar a final, velho. Ai. Ah, não, velho. Não. Não brinca com isso, mano. Aê. Ele me salvou. Ah, ele me salva. Eu não consigo mexer, velho. Me salva. Isso. Uh. Ah, não, mano. Ah, velho. Esse jogo é muito F, mano. Ah, velho. Justo a final que a gente ia morrer com chave de ouro, velho. Não acredito que isso aconteceu justo na final, velho. Olha lá o safado que ficava dando soco nos outros. Meu Deus do céu, velho. Puts, mano. O cara morreu ainda. Ah, não. Ai, time triste, velho. Triste. De verdade. Triste demais, mano. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Espero que vocês tenham curtido demais. Menos gostado muitão. Deixa muito like pro chave. Velho, eu fiquei muito triste porque bugou a partida, mano. Mas vocês viram que o pai dominou jogando no controlinho, né, velho. O pai honrou, mano. Então é isso. De verdade, tamo junto demais, mano. É, nóis. Obrigado pelo carinho de vocês. E olha, deixa eu mostrar pra vocês. Eu acho que vocês não viram. Vocês talvez viram. É, a minha plaquinha de 100k de inscritos chegou, rapaziada. A plaquinha de 100k de inscritos chegou, time. É, é isso aí, gente. Graças a Deus e graças a vocês. Se não fossem vocês, a gente não teria pego essa linda e bela plaquinha com nossos nomes. Nosso namizinho aqui, ó. Nossa, mano. Muito linda, rapaziada. Sério, velho. Olha isso. Mano, ela reflete tudo. Ela brilha, velho. Meu. Então é isso. Muito obrigado, viu, time? Pra quem assistiu até aqui. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E muito obrigado por essa nossa conquista, mano. Eu vou deixar ela sempre aparente. Até o momento presente, ela não tem um... Ai, eu coloquei meu dedo aqui. Até o momento presente, ela não tem nenhum lugar fixo. Mas eu vou deixar ela ali atrás pra vocês verem e lembrar da nossa recompensa, beleza? Então é, junto. É nóis. Quê? Então é nóis. Valeu, tamo junto e... Fui! Fui, fui, fui.